A 24ª edição do Rally do Batom está programada para o dia 29 deste mês, mas a festa já começou com a abertura das inscrições e a montagem do stand no Shopping Bela Vista. A mulherada está a todo vapor, veja! A 24ª edição do Rally do Batom, a competição mais charmosa e divertida da Bahia, está perto. E para quem está ansioso em fazer parte dessa prova voltada para a mulherada de todo o Brasil, na próxima segunda-feira, dia 10, será aberto o stand da prova no Shopping Bela Vista. Quem quiser conhecer um pouco sobre a trajetória dessa prova com 24 anos de história, é só se encaminhar até o stand, que ficará instalado no piso L2, asa sul do Shopping Bela Vista. O espaço vai funcionar até o dia 29 de outubro, dia da prova. O Rally do Batom é voltado para quem estará afim de enfrentar desafios em trilhas off-road, sem perder o humor e a elegância. Para participar do Rally do Batom, não é preciso ter experiência em competições desse segmento, e os carros podem ser os mesmos utilizados no dia a dia, sem qualquer tipo de preparação especial. As mulheres e seus acompanhantes podem competir nas seguintes categorias, graduado 4x4, turismo 4x4 e turismo light 4x2. Além da Expedition 4x4, convidados, batom 4x4 e batom 4x2, que são compostas exclusivamente de duplas femininas. Para se inscrever, é preciso doar 40 quilos de alimentos não perecíveis, exceto sal, fubá, farinha e milho de pipoca. As inscrições para o Rally do Batom podem ser feitas pelo site rallydobaton.com.br. O Rally do Batom é organizado pelo Automóvel Clube da Mulher, com supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia e Confederação Brasileira de Automobilismo. O patrocínio é da distribuidora de combustíveis Petro Bahia, do Governo do Estado, através da Secretaria do Estado, Emprego, Renda e Esporte, e o Faz Atleta. A competição conta ainda com apoio do Cato Saba Resort Hotel, da Chevrolet e do Shopping Bela Vista. Legenda Adriana Zanotto